Boa tarde, gente. Dando mais um recadinho sobre o comércio de carro de Salvador. Todo dia uma novidade, né? Mas a gente correndo atrás, tentando conseguir o que a gente está procurando. Mercadoria de qualidade. E eu tenho, gente. Por incrível que pareça, estou com quatro mercadorias de primeira. Coisa boa. Pronto. Inclusive, carro muito caro eu tenho. Tem um Mercedes, que é do amigo que trabalha no hospital, médico. Tem uma SW4 2014, muito boa, nova, primeiro, único dono. Pronto. E tem uns carrinhos mais baratos e médios, né? E vou dar uma mostrada em alguns poucos carros que a gente tem aqui. E os outros já guardaram, a loja está fechando, mas é isso aí. Quem quiser comprar um carrinho, vender, carro bom de primeiro nome do proprietário, pode ligar. Pedrão 719-8644-0193. Pedrão, estou vendendo o meu carro. Pronto. Que a gente faz a avaliação para pagar, entendeu? Dê condições que a loja tem que ter despesa. A gente faz uma aproximação boa e paga e transfere sem problema. Vou mostrar alguns carros que a gente tem aqui. Esse aqui é um Palio, é um Palio S6.4 2010. Aqui, ó. Ele é um carro bom, carro preto. É um excelente carro. A mecânica está boa. Então, esse carro hoje é R$ 28 mil. Esse aqui é um .4. Muitas pessoas gostam, né, desse carro. Está trancado, seu jovem com a chave. Pronto. E tem um outro aqui que eu falei, o carro bom. É o Polo. Esse Polo é 2013, 1.6. Todo liso e original. Excelente carro. Esse carro é R$ 40 mil, que é um carro de primeira, viu? Qualidade, viu? Olha, é um Polo, ponto 6, todo original, lacrado, frente e fundo. Coisa boa, de primeira. Quem quiser um Polo, ponto 6, coisa boa de qualidade, eu tenho, viu? Mas é R$ 40 mil, é pouca referência. É carro que você não se acha em qualquer lugar. Coisa muito linda. Quem gosta de coisa boa, não tem o que reclamar, viu? Um carro que tem uma excelente mala. Olha a mala desse veículo. Top, top mesmo. Coisa boa, vai isso? Quem gosta de viajar, ave maria. Todo novinho. Ele é 2013. Ó, carro de qualidade, viu? E tem outro aqui, ó. O Peugeotzinho, que eu não tinha falado dele ainda. Esse Peugeotzinho, ele é 2011. Coisa boa, é o 207. Agora, todo original. Carro muito bom, excelente, emplacadinho. É o Peugeotzinho 207. Quem quiser um carro bom, de qualidade para usar, está aqui, ó. Novinho o carro. Ó, é um Peugeot 207. Kilometragem boa, ó. Bem pouco rodado, 42 mil quilômetros rodado desse carro, tá? Entendeu? Novinho. Quem quiser comprar um Peugeotzinho, carro econômico, todo novo, ó. Olha as condições desse carro. É difícil achar outro carro, um carro, é, 2011, nas condições dessa aqui, ó. Zero. Ó, todo novinho o carro, olha a qualidade do carro. Então, quem quer um carrinho bom para usar, está aqui. O preço não está muito fora. Esse carro, esse carro é 27.500. Emplacado 2022, viu? Quem quiser um Peugeot, qualidade, coisa boa, eu tenho. Ele é 2011. Para amanhã, fica 27.500 reais. Então, tem o Polo aqui. É isso aí. Eu tenho mais outros carros que a gente já guardou. Tem o Voyage, que eu estou vendendo, um pessoal do interior, o Voyage 06, 2011. Um preço excelente. E tem mais outros carros aqui. Não posso mostrar agora que os carros estão trancados. Mas é isso aí. Amanhã vai ter mais um videozinho. E a gente vai mostrar mais. Aproveita aí, dá um like, se inscreve no canal, gente. Que é para esse trabalho continuar, viu? Mostrando mais carros, mais presos, mais oportunidades. Tem várias lojas de parceiros aqui, amigo. Entendeu? E muita coisa boa. É isso aí. Todo dia a gente está na rua, procurando veículo. Quem quiser um caminhãozinho para vender também, eu estou à procura de caminhão 3,4. No chassis ou frio. Também estamos querendo, viu? É isso aí. Tem muitos carros bons aqui para a gente...